Fala, meus amigos do canal Bruto da Liga, tá tudo certo com vocês, meus amigos? O vídeo de hoje tá bem top, certo, galera? O meu primo lá, o Pedro, tá lá domando um cavalão lá, um potrão top lá, que tem um ano e meio já, tá top demais, certo, galera, o vídeo? Então, a gente vai fazer aquele combinadinho de sempre, você já vai deixando o seu like, certo? Já vai se inscrevendo no canal, e pra você ficar por dentro de todos os vídeos, você já ativa o sininho da notificação. Se você puder, você compartilha o nosso vídeo, e deixa nos comentários aqui embaixo o que você achou do vídeo, pro nosso canal melhorar cada vez mais e crescer. Então, sem demoras e sem delongas, vamos ao vídeo! Choveu antes, não deu pra mandar? Choveu antes, não deu pra mandar? Aqui, come in, vamos! Come in! Come in! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.